Acho que as pessoas complicam muito na internet tentando vender curso, né? Curso para preparar sua mix para master, né? Então tá bom. 3, 2, 1, curso pronto. É isso aí, ó. Até tá meio alto aqui. Vou diminuir aqui. Por quê? Por quê? Se chegar num ponto mais alto aqui e clipar, tá ruim. Não, clipou não. Então tá certo, cara. Isso aí, galera. O pessoal complica muito as paradas para inventar cursinho na internet e acaba confundindo todo mundo. Isso é a Mix. Eu tô com os arquivos aqui, ó. No caso, a Mix é analógica, então não tem plugin nenhum. Ah, tem um plugin ali. É de clique, né? Aí a Mix tá pronta. Mixei. O que tem no meu canal de master? Zero plugins. Nada. E a Mix tá clipando? Não. Então tá pronto, cara. É isso aí que é o nível de master. Olha lá, ó. Pronto. Pode mandar agora para o Bobcats, para o Rico de Paoli, Classic Master, para mim, para qualquer um. Tá perfeito o nível de master. Não existe isso, tá? Só não deixar clipar e tá perfeito. Obedecer.